Tudo feito, praticamente estou fazendo isso agora Agora você gravou essa parte em si, essa porra, porque eu não vou retomar a técnica nenhuma Até porque eu não tenho nem como retomar a técnica desse cacete Enfim, é... Canal de um amigo meu, o senhor inimigo de todas as vós crentes possíveis Meu querido, caro amigo, o senhor Beuzebú Ele pediu para divulgar o canal dele, que é Ousadze É, eu vou fazer a sssss Nesse canal, eu vou fazer vídeo do Cross e de qualquer outra série, sim O mais que se você clicar no link que ele estiver sem nada, é porque ele ainda vai fazer Enfim... Oxe, que porra aconteceu É... Ah, tá, estou clicando no gairo, tá Eu sou burro, sou burro, foi mal, gente, foi mal, foi mal Enfim, esse é um dos vídeos dele que dá para visualizar, eu não sei o que houve com os outros vídeos Enfim, mas ele é bom, tem um canal bom e tal Mas eu falava, pera três vídeos de polimistão ocultos É, porque possivelmente ele tomou flag ou porque possivelmente ele ocultou, isso é normal Um vídeo que é bom, que ele fez de boa, melhor que todos meus vídeos juntos Que putaria é Enfim... Eu te juro que foi a coroa, não eu Fri Me mantem vivo, mas deve enlouquecer Eu falei, pensaria por toda a minha vida Eu não quero te perder igual aquele dia Divididos por essa loucura Unidos pela magia Enfim, esse é um vídeo, isso é sério Melhor que meu canal inteiro Porque, tudo que eu faço é uma merda Os memes que eu faço são uma merda Inclusive, eu estou pensando em fazer um meme que é muito conhecido Há pouco tempo, que no caso, o We are born to die É, vai estar praticamente os quatro canais No canal de FNAF, obviamente, acho que vocês já sabem quem é que eu vou botar Porque, né, não tem nem como No canal de... Ah, que você vou botar, mas vai ser meme Não levem a sério isso, é sério, eu vou avisar logo Shumatsu, essa é a minha surpresa E, possivelmente, é o parte da história de nosso Shumatsu Vem aqui, nesse canal eu nem sei o que fazer também Esse aqui é o único que eu estou me quebrando para saber o que fazer Mas, não vem aqui falar de memes e tal Você vem aqui só para divulgar o canal de um amigo meu Como é que está escrito HiNamesOne, Os Oades, enfim Caraca, os amigos dele é zero Nossa, todo mundo foi excluído Até eu, hein Depois de ficar... aí eu fico triste Brincadeiras à parte É isso, minha gente Se inscreva no canal do cara E... Espera aí Para todos que querem aqui Aqui o link, ó É só clicar É, eu tentei, mas o YouTube não ajuda Enfim É isso, minha gente Falou e fui Tchau, galera